E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Legend of Anubis, a nova AK do CSGO. Se você quiser ganhar a nova AK, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Essa AK vale 27 dólares, mais ou menos 150 reais. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui atrás da minha nova luva no CSGO.net. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no site. Se você quiser depositar o link do site, dá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e eu utilizo o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via de 2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO para ganhar os 35% de bônus. E também participar dos sorteios mensais. Você utilizando o cupom SALLO no CSGO.net, participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma K47 Fire Serpent de 5 mil reais. E para participar, é super simples. É só você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. O cupom SALLO é ilimitado. E mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, quanto mais cupons usar, maior a chance de ganhar. O cupom SALLO é ilimitado. Você pode usar quantas vezes quiser. Então vamos lá, rapaziada. Primeiramente, vamos gastar esses bônus points. 703 bônus points a gente tem. A gente vai vir na caixa do Fallen. Vai abrir 5 caixas do Fallen. E seja o que Deus quiser. Bora. Uh, faquinha. Não. Veio duas Alpneonor. Uma Alpneonor. Uma Alpneonor. Uma Alpneonor. Uma Alpneonor. 177 dólares. Abre mais duas do Fallenzito. É. Uh, a Alpneonor foi bom. 600, 500. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Vou vender também. Temos mil dólares já. 80 bônus points. A gente vem aqui na do Cold, ó. Abre uma caixa do Cold Zero. Mano, o meu nariz tá entupido. O Neosouro não tá aqui. Quem aí também é viciado em Neosouro? Deixe nos comentários. Vamos ver o Desert Eagle Crimson Web. Que viagem é essa, véi? Vou vender também. 21 bônus points. A gente deixa quietinho. Agora, a gente vem na caixa de luva e abre simplesmente 4 vezes a caixa de luva. Como quem não quer nada? Ai, meu Deus do céu. Uh, veio uma Emerald Web e uma Foundation. Duas legais. 567 dólares a Foundation. Top. E a Emerald Web, 303 dólares. Top. 1.075 dólares foi tudo que a gente ganhou. Eu vou vender essa. Essa. A gente vai ter 379. Dá pra ver mais uma caixa de luva. Mano, na caixa de luva pode vir Raul e Dragon Warrior também. Uma observação. Ai, podia muito parar aqui, mano. Quase. Tá bom. Tive que ter 4 vendo. Dá pra ver mais uma. Ômega. Ômega. Uh, boa. Quanto? 400. Uh, boa, mano. Boa, boa, boa. Quantos dólares? Se a gente vender tudo, 1.300 dólares. Top do top do top do top. Mano, conseguimos 3 luvas sensacionais no vídeo de hoje. Com 42 dólares, mano, eu vou vir aqui. Eu vou abrir quantas caixas do Saulinho? Dá pra abrir 4 caixas do Saulinho? Não. 3 caixas do Saulinho. Vamos. Tá muito bom, não. 11. Tá, vamos vir aqui no aprimoramento, mano. Eu quero uma skin de 20 dólares pra sortear pra vocês. 20 dólares pode ser uma Alp Containment Bridge, que é bem bonita. Eu vou tentar ganhar com 50% de chance. Será que vem? Não veio de primeira. Não é possível, mano. Quero Alp. Quero Alp Containment Bridge. Vou tentar com tudo. 40% agora. Ih, caraca. Peraí, 27 bonus points. Vamos vir aqui, ó. Vamos abrir uma do device, no modo rápido mesmo. 2 dólares. Uh. Ih, rapaz. 2 dólares. Vamos tentar transformar 2 dólares em 12. Será que a gente consegue? 2 dólares numa K Headline. Não. Calma que eu vou pegar uma skin pra sortear pra vocês. Podem ficar tranquilos. Vamos solicitar essas 3 luvas e vamos ver qual delas tá melhor pra gente pegar pra ser a nova luva do inventário do Saulão. Mano, conseguimos 3 luvas sensacionais. 1.300 dólares, mano. É muita grana. Olha só. Chegaram as 3 luvas. E vamos ver aqui, ó. 3 novas notificações de troca. Tá aqui, ó. A luva Foundation, que veio pouco usada, vale 800 dólares. Vamos colocar aqui na calculadora. Em reais, isso vale 4.300. 4.300 reais. Mas, tá maluco. A luva Ômega, que veio testada em campo, vale 600 dólares. 3.150 reais. 3.170, né? 3.170 reais. 3.170 reais. Mas, a luva Teia de Esmeralda, que também veio testada em campo, vale 436 dólares. Ó, em reais, ela vale 2.324. Eu tive que vir aqui no inventário dele, porque aqui não tava carregando. Mas, vamos colocar aqui, ó. 2.324. Então, praticamente 10.000 reais. 10.000 reais conseguimos em luvas no vídeo de hoje. Agora, vamos dar uma olhada nessas três luvas e vamos ver qual que a gente realmente vai pegar pra gente. Primeiramente, a Foundation. Ela veio com float 0.14. Não tá um float bom pra uma Minimal Air, porque a Minimal Air termina no 0.15 e já entra a Fuel Tested. Porém, é uma luva super, hiper, mega linda. A segunda luva é a Omega. Vamos ver se ela veio com float bom. Ela veio testada em campo. A gente vai ver qual das três que a gente vai ficar pra gente. A Omega veio com float 0.34. Também não é um float bom para uma Fuel Tested. Porque a Fuel Tested termina na 0.37, se eu não me engano. Ou 0.35. Não tô lembrado agora. E por último, mas não menos importante, a Teia Esmeralda. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Ela veio com float 0.16. Mano, essa luva é minha. Essa luva é minha, já vou aceitar aqui rápido. É minha. É minha, 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 é minha. Como assim, houve um erro? Houve erro não, houve erro não. É minha, é minha. Tá aqui. Mano, essa luva deve ter muito Overpay. Muito Overpay. 0.16. Ela tá com float perfeito para uma Fuel Tested. Mano do céu, a gente conseguiu uma luva com Overpay frenético, eu diria. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. E como a gente já conseguiu uma luva bem top, que é essa Teia Esmeralda, aqui o site falou que ela vale 300 dólares e ela vale, na verdade, 436 dólares. Vamos devolver essas duas luvas para o site porque o float delas realmente não tá compensando. E a gente tenta pegar outras skins legais. Enquanto voltam as outras skins lá para o site, vamos dar uma olhada nessa luvinha lá dentro do jogo, mano. Vamos colocar ela com qual faca? Eu acho que ela combina com essa M9 aqui. É, mais ou menos, mas até que combina. Mano, me fala se essa luva não parece estar Minimawia. Sério, eu acho que essa luva tem um Overpay sinistro. Inclusive, ela pode estar aí nas melhores do mundo e a gente pode até dar uma olhada nisso. Olha só. Mano, que luvinha top. É, galera, infelizmente ela não entra nas melhores do mundo porque tem uma aqui, mano. A primeira é float 0.15000. É tipo praticamente Minimawia. Só que, obviamente, melhores do mundo, fio de testa, tem gente que não entende. Olha só, até o 200 ainda é 0.15. A minha tá 0.16. Então, não entra nas melhores do mundo. Porém, eu vou mostrar pra vocês como é essa luva um pouco mais desgastada. Olha só, vamos inspecionar uma aleatória aqui. Float 0.25. Olha pra você ver como que ela já fica mais zoadona. 0.25. Olha a minha. Mano, você é louco. Essa luva tá sensacional. Eu queria muito saber quanto é o Overpay dessa luva. Fui atrás, então, rapaziada, de ver quanto de Overpay que essa luva tem. Entrei em um site que eu não posso divulgar qual que é, mas vocês vendo aqui, vocês já sabem qual que é, né? E descobri que essa faca tem mil reais de Overpay. Mil. Mil reais de Overpay. Então, sendo assim, vamos vir aqui, ó. 2.324 mais mil. 3.324. Mano, a gente conseguiu uma luva com mil reais de Overpay. Isso é louco. É muito isso. E agora, vamos tentar fazer outra coisa aqui. Ainda temos mil dólares aqui no site. Mil dólares. E vamos atrás de uma faquinha pra combinar. Vamos atrás de uma faquinha pra combinar com essa luva. Então, tem que ser uma faca verde. Tem que ser uma faquinha verde bem top. É, ó. Cinco caixas de faca. Mano, se para nessa talon. Parou na talon Marble Fade, papito. Talon Marble Fade de 627 dólares. Mil dólares. Ui, papito. Ó, veio também aqui, veio aqui. Mil dólares. A gente gastou 800. Ai, meu Deus. O rei do profite tá de volta no piso. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Vamos que vamos. Mais uma caixa de faca. Mais uma. Mais uma porque o papito tá louco. Saulinho tá maluco. Vamos. Vamos. Tem uma faca verde, mano. Eu preciso de uma faca verde. Boa. 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 Agora, mano. Com 34 dólares. Vou tentar pegar alguma coisa pra vocês, mano. Mano, 30 dólares. 30 dólares pra vocês. Vou pegar, na moral. Na moral. Uma AK-47 Legion of Anubis. Pra vocês, mano. Tá lá. É suas. É de vocês. Deixa eu já solicitar ela aqui, ó. Solicitei a AK pra vocês. E agora, vamos tentar. Mano, essa talon. Eu peguei uma. Eu acho que uns 2, 3 vídeos atrás. Eu peguei uma talon. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. 4 mil reais ela vale. Ai, papito. Vamos atrás de uma faca verde, então. Faca verde é Gama Doppler. Só tem uma Gama Doppler, mano. Só tem uma. Só tem a Gucci. Aí não, mano. Vamos ver outra faca verde, mano. Eu acho que não tem outra faca verde, mano. Da hora. O que dá pra gente ir atrás também é de uma Butterfly Doppler. Que eu gosto muito. Eu gosto bastante, inclusive. Só que eu acho que não vai dar bom, não, mano. Eu acho que não vai dar bom, não. 20% é muito pouco. A gente pode tentar uma vez, tá ligado? A gente vai perder 130 dólares. Vai. Imagine, mano. Aí não, mano. Aí não. Aí não. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender essa. Vender essa. Vender essa. 327 dólares. A gente vai jogar esses 327 dólares na cabeça de uma faca top. Dá pra gente tentar essa Carambit Lory de 700 dólares. Provavelmente ela vai vir Minimal Weir e essa daqui Factory New. Mas eu já fico feliz com uma Minimal Weir, mano. Vamos jogar. Vamos jogar 300 dólares na cabeça dela, mano. Na cabeça da Carambit. Cruzem os dedos. Pra combinar. Vai. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Se fuder. Tá bom. Mas, 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 mas. Vamos aceitar aqui essa K, mano. Ela veio veterano de guerra. Vale 27 dólares. Em reais, 150. Não. O que? 300 reais? 150 ou 300? Algo de errado deve estar certo. E, mano. Vamos pegar essa talon aqui pra nós também, mano. Pra nós ver qual que é da fita, né? E essa K47 é de vocês. Pra vocês participarem do sorteio dessa K, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Ó, aqui está a K47 de vocês. Já aceitei. Olha só que linda. Olha só. Ela veio com float 0,52. Não tá ruim. E se você quiser ganhar ela, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Chegou a talon mármore desbotado. Ela vale 735 dólares. Ai, papito. 4 mil reais. Aqui está a talon e olha só como ela veio linda. Vermelhinha com amarelo. Float 0,02. Que faca sensacional. Deixem nos comentários o que vocês acharam da talon. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri